É o Jhonatas Felipe, mais um hit Sou o top Sou o top Ela gosta de ficar louca, não toma bala e beijando a boca Ela gosta de ficar louca, não toma bala e beijando a boca Tá solteira com as amiga, meu bebê enlouqueceu Sabe aonde foi parar? No baile do Tadeu Montei o rocha e fiz o drink, sessão de narguile Sabe quem eu convoquei? Jhonatas Felipe Sou o top Sou o top Ela, ela gosta de ficar louca Não toma bala e beijar na boca Ela gosta de ficar louca Não toma bala e beijar na boca Tá solteira com as amiga Meu bebeu enlouqueceu Sabe aonde fui parar? No baile do Tadeu Montei o Roche e fiz o drink Sessão, sessão de narguilha E sabe quem eu convoquei? Jona, Jona Tassili Só o topia Só o topia Só o topia Só o topia